Receba o que Deus está te dando. Este é o tema do devocional aqui de hoje e para este tema escolhi aqui uma escritura para nós hoje de Atos capítulo 12 versículo 7 ao 9. O capítulo 12 narra a prisão de Pedro ali por Herodes. Havia mandado prender já alguns e colocou também a Pedro nesta lista de prisões. A Bíblia diz E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na ilharga do seu lado do corpo o despertou dizendo levanta-te depressa e caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo singe-te e ata as suas alparcas E ele assim fez e disse-lhe mais lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia e não sabia o que era real e o que estava sendo feito pelo anjo mas cuidava que via alguma visão. Sabe muitas coisas que Deus faz parece que são até difíceis de nós acreditarmos. Nós oramos muitas vezes pedindo por um milagre e quando o milagre acontece nós ficamos extremamente em dúvidas. Porque ocorre de uma forma tão maravilhosa, tão espetacular que faz com que a nossa mente humana entre em um certo colapso até mesmo. Você veja que a igreja estava em constante oração por ele. Irmão Brana na mensagem Hebreus capítulo 3 falando de Pedro né pregado dia 1º de setembro de 57 do 82 a seguir falava assim que a igreja estava em constante oração por Pedro. Mantinha ali aquele pedido constante, Deus liberte Pedro, faça tua obra, é um dos teus discípulos né podemos imaginar aqui como foi aquela oração. E mesmo orando pedindo por um milagre, a fé de que aquele milagre aconteceria parecia estar em choque. E às vezes nós também procuramos a Deus em oração e quando Deus faz e mostra diante de nós o resultado das nossas orações, nós também entramos em um certo choque. E dissemos não, não pode ser isso. Mas é justamente aquilo que você estava orando, Deus coloca à sua frente a resposta da tua oração e infelizmente às vezes nós ainda questionamos e duvidamos daquilo. Ele diz Pedro teve uma experiência certa noite enquanto ele estava orando, aquela mesma luz que entrou lá, que tirou a Paulo do seu cavalo, que apontou um caminho para a vida de Paulo, aquela mesma luz entrou no edifício, abriu as portas diante dele e ele saiu para a rua. E Pedro pensou que estava sonhando, ele era tão ungido, mas ele não sabia o que aconteceu. Ora, é o que eu tenho dito, nós muitas vezes também, Deus vem, Deus age, abre as portas, sabe que nós vemos orando há tanto tempo para aquilo dar certo, Deus faz aquilo funcionar, faz aquilo andar e nós ficamos todos cheios de dúvidas, todos questionando, sabe, criando dificuldades, quando ele enviou a resposta para nós. Nós estamos com dúvida de receber aquilo que Deus está nos dando. Nós temos dúvida de receber as próprias promessas de Deus. Ora, não vamos fazer isso se ele prometeu que estaria conosco e eu creio que ele está, vamos receber isso dentro de nós. Se ele prometeu que é o Senhor que sara todas as enfermidades, vamos receber isso que ele tem dado para nós. Não negue, não feche a porta, não ignore as coisas que o Senhor vem fazendo. Ele não sabia o que aconteceu falando de Pedro e ele disse, será que estou acordando agora, né? Eu estou desorientado, o que é isso? Ora, eu estava dentro da prisão, estava orando, orei durante o dia por isso, mas talvez ali dormindo, né? O anjo tocou do seu lado, vem aí agora e meio desorientado. Isso é uma visão, isso é realidade e Deus quando faz a obra diante de nós também, ele faz de uma forma tão especial, tão marcante e ao mesmo tempo tão simples e profunda que nos leva a ficar assim em choque realmente. É o caso de Pedro aqui. Ele desceu até a casa de João Marcos e uma garotinha abriu a porta, uma senhora ali estando numa reunião de oração e alguém está batendo a porta, abriram a porta e ó, aqui está Pedro. A resposta da oração deles estava ali na porta. Olha que coisa, que quadro maravilhoso para nós pensarmos um pouquinho neste dia. A resposta da oração na porta da casa deles e eles com medo de abrirem a porta, duvidando de que aquilo fosse realmente o que deveria ser. Então, alguém está batendo a porta. Olha, é Pedro, você estava orando para ele sair da prisão e o Senhor libertou, ele está aqui, disse a mocinha, em outras palavras. E ó, continuemos, vamos continuar orando. Pedro, não dê crédito para isso. Não, Deus ainda não fez. Não, vamos orar mais. E a resposta lá. Olha, ele batendo, ele batendo na porta. Ele está de pé na porta batendo e Pedro batendo ali, dizendo, olha, deixe-me entrar. Não podia fazer muito alarde, não podia gritar muito, mas estava ali ansioso, deixe-me entrar. Quero contar a vocês, quero trazer novidades, boas, novas, mas a incredulidade, a falta de fé, a falta de crença de que Deus era capaz de ir lá na prisão, arrancar aquele homem dali e colocá-lo na porta da casa era enorme. Oro por aquilo, mas não creio que aquilo possa ser possível. Como que isso dará certo? Deixe, confie no Senhor, espera nele, entrega a sua vida para ele, porque ele sabe o que ele está fazendo. Quando você dobra os seus joelhos e vai à oração, esta oração não é vaga. Se a tua oração é feita realmente com fé, não é uma oração vaga, não é um clamor vão que você está oferecendo. Muito pelo contrário, eu creio que quando o seu coração está na palavra, tua fé está ancorada em Cristo, esta oração sobe, esta oração alcança aquele que pode respondê-la. E uma vez que você toca ali, nesse sumo sacerdote das nossas confissões, como diz Hebreu, uma vez que você alcança a graça de Deus e ele derrama da sua misericórdia sobre nós, todas as coisas te são possíveis. Não importa quantos portões houvessem, o anjo foi lá com uma missão de tirá-lo. Não haveria porta, não haveria parede, não haveria nada que impediria o anjo de cumprir a sua missão. Isto porque havia um grupo de pessoas orando. Quando você ora, estando ali junto com aquela igreja onde você está, onde você frequenta, saiba de uma coisa, muitas portas também estão sendo abertas e você agora só tem uma coisa a fazer. Sabe, após receber a oração, após ver a igreja orando por você, ver o pastor orando por você, ver irmãos orando por você, só resta a você uma coisa, abrir a porta do teu coração e dizer, eu recebo isto que Deus está me dando, é meu, não vou deixar para fora, não vou ignorar, mas vou abrir isto para convidar, para estar comigo aqui dentro, vou trazer estas coisas para dentro, não vou perder. Este é o grande ponto aqui, não percam o que Deus está te dando. Receba isto, guarde isto num lugar bem precioso. Oh, ela disse, é Pedro. Naqueles dias havia ali aquele negócio na porta, tiraram um pouquinho, daram uma olhada, avistava que era ele mesmo, então eles abriram a porta e disseram, é Pedro. E eles disseram, oh, depois ele está morto, este deve ser seu anjo aí na porta, não pode ser Pedro, não. Custou até ir lá e abrir a porta. Custou, demorou ali até ir lá e dizer, não, realmente é ele. Ele entrar e contar, não, eu estava lá, o anjo veio, ele fez isso, fez isso. Sabe, talvez, você também está aí com grandes coisas bem pertinho de você. E você somente falta ali abrir a porta do teu coração e dizer, Senhor, vem sear comigo. Vem até onde eu estou, ajude-me, Senhor. Tenho agido com incredulidade, tenho agido com dúvidas, mas tem misericórdia de mim, me perdoe. Eu quero que o Senhor está me oferecendo, eu quero esta mudança de vida, eu quero esta transformação para a minha vida, eu quero, Senhor, a restauração do meu casamento, eu quero, Senhor, a abertura de uma nova porta de emprego, eu quero um bom ano escolar. Seja lá qual for a coisa que você vem pedindo, Deus tem resposta para dar a você. Apenas eu digo mais uma vez, para terminarmos, não perca, não deixe de receber aquilo que Deus está enviando até a porta da sua casa. Amém? Vamos orar. Amado e eterno Deus, oramos a ti, Senhor, pedindo primeiramente o perdão dos nossos pecados. E, Senhor, clamando a ti a força e a graça do Senhor, para neste dia prosseguirmos na jornada. E, Senhor, também oramos a ti, pedindo que tu mantenha os nossos olhos abertos, Senhor, para que sempre possamos sentir e ver o Senhor agindo entre nós. Não queremos perder o foco, não queremos, Senhor, de maneira alguma nos distanciarmos das tuas verdades, mas permanecer nelas até o dia da sua vida. Que a saúde, a paz, a prosperidade acompanhem, ó Deus, os passos de cada um. É a minha oração neste instante. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.